De volta a Brasília, o Plenário da Câmara aprova texto-base do projeto de lei que estabelece teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte. Vamos entender bem a notícia de Brasília com o Catiúcio Sotomayor. O Plenário da Câmara aprovou o texto-base por 403 votos a 10, com duas abstenções. O projeto de lei estabelece teto de 17% no ICMS sobre combustíveis e energia. O deputado Elmar Nascimento explicou que o relatório aprovado amplia a compensação financeira aos estados e municípios que sofrerem perda de arrecadação superior a 5% com a implementação da proposta, com validade até o fim deste ano, para suprir eventual déficit de arrecadação. O relatório anterior previa a aplicação da medida apenas aos estados. Estabelecemos uma trava de 5% em que qualquer queda de arrecadação total do estado ultrapasse os 5% e seria arcado pela União. Houve a procura muito grande de diversos deputados e de prefeitos, associações de prefeitos, no sentido de que a gente pudesse também estender essa trava aos municípios. Há de aviso que 25% da receita com o ICMS é compartilhado com esses municípios. Se houver alguma perda de arrecadação no combustível ou na energia, vai compensar, porque o dinheiro vai circular, vai compensar em outra área. Então, dois pareceres. Um contemplando o estado de recuperação judicial, que seria Rio, Goiás e mais os outros dois que estão aí pleiteando, e pode chegar aqui ao Rio Grande do Sul e Minas, né? E Minas ou não, aí depende do outro lado. O projeto tem o objetivo de tornar essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte, para reduzir a alíquota dos tributos. Nas redes sociais, o ex-vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, se pronunciou sobre a proposta, dizendo que a União recebe 60% dos impostos, enquanto estados detêm 24% e municípios 16% dessa receita, e que o aumento da energia não poderia ser imputado aos governadores e prefeitos. Os governadores querem barrar o teto no Senado ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, pedindo para adiar a regra para 2024, se ela virar lei, como um prazo para adequação. Eles estimam uma perda de cerca de 80 bilhões na arrecadação de estados e municípios por ano. Entretanto, os deputados acreditam que a perda com o limite para a alíquota do tributo será compensada pelo aumento do consumo, exatamente pela redução nos custos com a conta de luz e combustível. O autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, destaca ainda outras vantagens da proposta. Na prática, nós estamos iniciando um debate sobre a reforma tributária, porque essa medida também ajuda a diminuir a sonegação fiscal, que é um problema sério dos combustíveis, ajuda a diminuir a guerra fiscal entre os estados, porque muitos se capitalizam em cima da energia e do combustível e com isso fazem guerra fiscal com outros estados, que deteriora todo o tecido de arrecadação do país e com isso também ganha o povo, porque vai sobrar um dinheirinho no bolso da população. Após passar pelo plenário da Câmara, o texto segue para a análise do Senado. Bom, a gente segue falando sobre o assunto, vimos aí na reportagem, então o projeto de lei complementar que limita em 17% a cobrança de SMS, foi aprovado com folga na Câmara e agora segue para o Senado, essa é a expectativa a partir de então. A gente recebe neste momento aqui no Jornal da Manhã o comentarista de Economia da Jovem Pan, Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz, a essa mobilização para que o projeto seja rejeitado pelo Senado. Por quê? Em quais são as principais dificuldades? Por que a ideia poderia não ser tão boa neste momento? Olha, Adriana, bom dia a todos. A ideia é ótima. Os governadores estão reclamando de barriga cheia com os cofres públicos lotados de dinheiro. A ideia é boa porque ela faz justiça tributária. O que a Câmara fez? Tornou bens e serviços essenciais como telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e transporte públicos. Ao torná-los essenciais, limitou em 17% a alíquota do ICMS, o que é justo. Hoje tem Estado cobrando 34% do ICMS sobre a gasolina, como se a gasolina fosse um bem supérfluo. E é claro que não é. As pessoas utilizam carros em grandes cidades porque precisam se locomover e porque o transporte público é ruim. Então é um bem essencial, sim. Ao limitar em 17%, isso vai baratear o preço desses produtos, o que é bom também para trazer um alívio para a inflação. Então, insisto, os governadores estão reclamando em barriga cheia. Eu espero sinceramente que o Senado Federal aprove essa medida, que certamente será sancionada pelo presidente Bolsonaro. Aí os governadores vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E eu espero sinceramente que o Supremo Tribunal Federal não interfira num assunto que é do Congresso Nacional. Não é papel do poder judiciário fazer o papel do poder legislativo. Além disso, os governadores serão compensados pela União caso percam mais do que 5% na arrecadação. Ou seja, Adriana, é uma ótima medida, beneficia a população, é uma questão de justiça tributária, porque torna essenciais bens que de fato são essenciais, como energia, transporte público, combustíveis e também gasolina. Perfeito.